Alô, amantes do futebol, aqui com Ademar, em São Caetano, essa fera aqui que vai mandar um alô pro pessoal lá do bairro Picadão, onde vamos fazer aquele grande jogo de final de ano lá. Fala pessoal, aqui é o Ademar, em São Caetano, de Stuttgart, pessoal de Monte Castelo aí, pessoal de Picadão, parabéns pelo evento, a gente sabe a causa, que seja um grande jogo. Um abraço. Valeu, Ademar, essa é a fera, cada golaço que você fazia diferenciado, beleza?